Rita é jardineira e antes de iniciar as atividades, tem todo um cuidado para as horas de exposição ao sol. Com o calor e baixa umidade dos últimos dias, precisou de mais atenção ainda. Além do protetor solar, um garrafão de água para acompanhá-la na jornada de trabalho. Amanhece o dia, eu já encho a minha garrafa, ainda trago mais uma garrafa de água congelada. E bebe muita água por conta que o trabalho, além de ser pesado, está muito quente, a umidade está baixa. Então é muita água. No dia eu tomo mais de 5 litros. Quem trabalha na construção civil também precisa reforçar os cuidados. Tem que tomar água porque a água é essencial, principalmente nós que trabalhamos exposto ao sol. Então tem que tomar água bastante. Não desagerar também, porque se desagerar também, aí passa mal. Tomar no limite certo e na quantia certinha para não prejudicar pelos dois lados. Só eu tomo pelo menos um garrafão desse de 5 litros por dia. Quando está na temperatura alta, tem que fazer isso, senão o corpo não aguenta. Esta semana em Sorocaba, os termômetros registraram uma temperatura de 36 graus. A umidade relativa do ar está muito baixa, na casa dos 20%. O clima está muito parecido com a do deserto e o corpo acaba sentindo. Dois sistemas do seu corpo que são muito afetados. O primeiro sistema é a parte respiratória, óbvio. Você está com a umidade muito baixa, você começa a sentir a sua mucosa nasal muito ressecada, você começa a sentir a garganta ressecada, arranhando. Às vezes chega a doer, né? As pessoas reclamam de dor de garganta nesse período. Para as pessoas que têm bronquites de repetição, para idosos, existe uma tendência maior também para a exacerbação dessas bronquites, uma vez que a secreção vai ficando mais espessa. E junto com isso, as bactérias se reproduzem mais facilmente nesse local. E as suas defesas imunológicas chegam com mais dificuldade nessas regiões de muita secreção. Então, é um conjunto de coisas que acontecem que facilita as infecções respiratórias. Crianças fazem muito isso também, muita criança com rinite, com sinusite, justamente em função desse ressecamento, porque nós estamos enfrentando umidade de deserto. Essa que é a verdade. Os cuidados são para todas as pessoas, mas especialmente para aquelas que estão ou no início da vida ou mais no final da vida. Essas pessoas sofrem mais, são mais sensíveis à desidratação.